Estamos aqui no Quicão Bebidas e recebendo a honrosa visita do nosso deputado federal Bibo Nunes. E temos autoridades aqui, o prefeito, o nosso pastor, temos aqui também o nosso empresário, temos também aqui o diretor do hospital, o nosso secretário da educação e vamos conversar aqui. Gostei muito hoje de uma conversa do nosso deputado Bibo Nunes, que dizendo assim, que o deputado está queimando aquele paradigma, que é banho que o paradigma do deputado só vem aqui com emendas parlamentares. Ele vem aqui sem interesse nenhum, na realidade não vem caçar voto, vem mostrar o seu trabalho. Bibo Nunes, palavra de exposição aí para o Bibo Nunes. Muito obrigado, tenente Bibo Nunes. O Bibo Nunes é um comunicador nato, hein? Fez uma boa introdução aqui, parabéns, fico muito feliz. É amador. Não, não é amador, não, é profissional. E eu quero dizer que com essa sua live estou me sentindo muito feliz, porque já estive na rádio e agora essa sua live aqui na rede social, porque eu valorizo muito a rede social. Eu sou o sétimo parlamentar no Brasil mais influente em rede social, no Brasil todo. Então, para mim, a rede social é fundamental. Quem estiver nos assistindo agora e quiser me seguir, Bibo Nunes, me siga nas redes, que quem é de Bolsonaro depende muito de rede social, porque nós não usamos dinheiro na política. Nós não compramos voto. Então, é importante que vocês nos apoiem e confiram, porque tem que acompanhar o deputado pelo que ele é, pelas suas posições, como ele combate, como é que ele defende o seu Estado, as posições, como é que ele combate a esquerda, que acabou com esse país, que o Brasil foi, na história recente da humanidade, o país mais roubado de todos. Hoje não temos mais corrupção, está terminando, não tem obra superfaturada, hoje não tem respeito pela família, hoje respeita o policial e não o bandido. Tem nem isso aqui, sofreu muito. Lembra o tempo que no governo do Estado aqui, que o PT, quando um policial chegava no bandido, alto lá que eu vou atirar, e o bandido dá um tiro na testa. Hoje, hoje a bandidagem está mastigando caco de vidro com vinagre, isso no banquete deles, porque a polícia está em cima, porque é um governo que apoia o certo, que apoia a família. Família, pastor. A sociedade, é isso que nós temos que estar valorizando, os valores, família, e não tínhamos mais. Então, estamos recuperando o Brasil para todos os brasileiros. O patriotismo está de volta. Isso é muito bom. E quando eu chego em Guarnia das Missões, que eu sou do interior, vejo esse calor humano, isso não tem nada melhor. E como eu digo sempre, eu andando por aqui, a cada momento, tenho ímpetos de felicidade. A felicidade, qualquer um alcança. É fácil achar felicidade. O difícil é manter a felicidade. Manter a felicidade. Como é que mantém a felicidade? Divida a sua felicidade com os outros, que ao natural ela multiplica. Então, se está feliz com o apoio, emendas, eu estou muito mais feliz ainda. Porque é isso. Divida a felicidade. Seja útil à sociedade. É isso que tem que ser. Útil, lutar, trazer desenvolvimento. Nós estamos trazendo o maior investimento da história do Rio Grande do Sul. 20 bilhões. Porto de Arroio de Sal, 25 mil empregos. Isso aí vai beneficiar todo o Rio Grande do Sul. Na área da política, sempre a esquerda mandou, na URIX, reitor de esquerda. Conseguimos colocar lá um reitor de direita. E eu lutei dia e noite, pedi para o presidente Bolsonaro, no avião, vai brigar muito, vai ser muita confusão. Não, não é fácil, a pior esquerda é a do Rio Grande do Sul, não. Presidente, eu estou disposto a enfrentar, mas olha que vai ser feio. Vou dar um detalhe, presidente. A minha zona de conforto, tenente, é no campo de batalha. Eu me sinto bem na guerra. Aqui é para lutar. O que nós precisamos colocar, estamos colocando o Brasil nos trilhos. Onde estamos voltando a ter orgulho de sermos brasileiros. Onde a bandeira do Brasil está novamente sendo valorizada. Porque com a esquerda, é a bandeira vermelha. Olha os movimentos da esquerda. Só tem bandeira vermelha, todo mundo de preto. Se alguém vier com a bandeira do Brasil, eles pedem que passem fora. Que tipo de brasileiros são esses? Mas esses, essa esquerda contra tudo e a favor de nada. Quanto pior, melhor. Esses urubus de plantão, olhos na nuca, só olham para trás, estão acabados. Hoje, vale quem quer um Brasil sério. Um Brasil sem corrupção. Um Brasil lutando pela educação. Mas educação de verdade. E não educação para fazer a cabeça dos alunos com comunismo, socialismo. Que não deu certo em lugar algum. Aliás, quando a esquerda fala que combate a pobreza, que é solidário aos pobres, está lutando para que todos cresçam, é uma grande mentira. A esquerda gosta tanto de pobre, mas gosta tanto de pobre, que por onde chega, multiplica a pobreza com a sua incompetência. E nós estamos aqui, tenente, para fazermos o melhor. Não é esse o nosso prefeito? Nosso prefeito, empresário também da rádio. Gostou do papo lá hoje? Muito, muito importante. É que eu, como sou radialista, apresentador de televisão, jornalista, eu, quando vejo um microfone ou uma câmera, me sinto muito à vontade. Você é bom. Então, tenente, pode encerrar, que senão eu falo o tempo. Não, eu só vou fazer uma perguntinha, senhor. Qual é a sua posição e sua visão frente ao aumento do fundo partidário? Não, o aumento está se falando e não é o fundo partidário. É o eleitoral. É o fundo eleitoral. Que tem o partidário eleitoral. O fundo eleitoral, para entender, meu primeiro projeto, número 479 de 2019, meu projeto de lei, primeiro, foi para acabar o fundo eleitoral e o fundo partidário. Nenhum dos dois justifica. E hoje, os 2 bilhões que tem, cada deputado federal tem direito a usar até 2 milhões e meio em 40 dias. Para gastar isso. Eu sou um deputado que não usa dinheiro em campanha. Não é o perfil de Bolsonaro. Nós temos eleitores que acreditam nas nossas causas e nós nas causas deles. Quem pegar 2 milhões e meio para 40 dias tem que ser um experto, um especialista em roubo, em corrupção, especialista em lavagem de dinheiro, que não tem como gastar isso. E agora querem triplicar. Querem triplicar, prefeito. Aí não tem condição. Eu sou muito ingênuo, muito bobo, mas quero ficar na minha bobagem, minha ingenuidade, porque não vejo como gastar isso. Só muito corrupto. Desculpa se algum deputado está vendo aí. Mas eu sou ingênuo. Eu não vejo como gastar 2 milhões e meio em uma campanha em 40 dias e agora querem gastar 5 milhões em 40 dias. Sou bobo. Quero continuar na minha bobagem. Que a minha bobagem pode ser até ingênua, mas é de seriedade, de respeito e lutando pelo melhor para todos os brasileiros. Fundão. Tchau, Fundão. De minha parte, sou totalmente contra, como todos que seguem o Bolsonaro. Isso não tem a menor dúvida. E vocês vão ver a minha ênfase contra esse fundo eleitoral. Por mim, tem que acabar. Já. É isso aí, deputado. Só uma perguntinha a mais aí sobre Eduardo Leite, candidato hoje à presidente. Praticamente nós, a Brigada Militar, hoje assim ele detonou a Brigada Militar, né? Olha, falar Eduardo Leite, candidato à presidência, podia me contar uma piada do português do papagaio que era melhor. Bem sintético. Eduardo Leite, candidato à presidência. Eu só digo o seguinte. O leite coalhou e já está azedo. É isso aí. É isso aí. Então temos aqui a entrevista, vamos encerrar agora, que vai almoçar nosso deputado federal. Ele me provoca, vou ficar falando aqui, ó. Bibo Nunes. Se quiser, eu já canto que nem chamada pra ti também. Olha aí, olha aí. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Mas meu lado de cantor hoje está meio quieto. Beleza, meu deputado. Então falamos aqui com o deputado Bibo Nunes, deputado federal. Uma nova forma de política, do político brasileiro hoje. Ele veio aqui sem encatar votos. É que tem que brincar também. É isso aí. Tem que falar na boa, sem aquela política tradicional. Isso aí. Aquelas raposas feupudas da política. Aquele formalismo, né? Aquele formalismo que vem aqui, olhando só o seu bolso, olhando o seu umbigo. São os umbigoides. Políticos que olham só a sua árvore e não olham a floresta. Eu olho a floresta. Porque a floresta está crescendo, todas as árvores crescem juntas. Obrigado, novo tenente. Beleza, meu deputado. A gente agradece a entrevista. Vai encerrar essa live aqui diretamente do Kikambe Bibo. O pessoal vai almoçar agora. E realmente, sim, um grande deputado. Já tem meu voto garantido, com certeza. Então, atenção. Pela mesma maneira de ensinar. Atenção, tenente. Agora eu gostei. Eu tenho um bordão que é muito conhecido, muito famoso. E vem o bordão agora. Tenente Ubirajara. Este homem, ele é sucesso. Beleza, meu deputado. Agradecido, homem, a live foi ao máximo. Encerramos, então, aqui, direto à manhã. Ei, Rony. Rony, dá uma palavrinha aqui, Rony. Rony, dá uma palavrinha só. Hoje, outro, você é o representante do nosso deputado aqui na região. Deputado de Cruz Alta, Bibo Nunes, deputado federal. Isso, eu tinha o conhecimento com ele, né? Então, visando eu trazer... Trazer, somar para o município, fiz o contato com ele. Ele é prontamente, veio aqui, prefeito. Fomos bem recebidos pelo prefeito, pelo secretário, pelo Lucimar do hospital também. Então, a gente está aí para somar no município, né? Beleza, então. Olha, aqui, já tem gente fechando com o deputado aqui. Estamos gostando do deputado de Bolsonaro. Sensacional. E estão mandando mensagem, hein? Estão mandando mensagem. Então, por favor, me siga na rede social. Falei. Fábio Bibo Nunes aí, em qualquer lugar, em qualquer face, Instagram, Twitter, me siga. Que vai ser uma grande honra para mim. E, por favor, coloque ali, porque conheci na live do Tenente Biracá. Muito obrigado, meu deputado. Encerrando, então, a live aqui do Ficão Bebidas. Vamos almoçar agora.